F*** you, I am black F*** you, I am black F*** you, I am black Vai se f***er, vida da culpa F*** you, I am black Vai se f***er, vida da culpa F*** you, I am black 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 Tchau. 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 Tenho, turn me up. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.